Boa noite, o Ponta Verde Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de auditor fiscal em Maceió. O advogado de Maria Selma garante que ela não sabia do crime. O que houve de fato foi unicamente a assistência da mãe em socorrer o filho. Ela foi unicamente buscá-lo no canabial. No mais, com relação ao crime, ela não tinha nem ciência. Ela teve ciência na madrugada do dia 28, do dia 27, na verdade, quando ela recebeu a visita da Polícia Civil. Cine Maceió oferece mais de 200 vagas de emprego nesta semana. Cine está ofertando 268 vagas. Temos para as diversas áreas. Temos para ajudante de carga e descarga. Temos a grande demanda para essa área. Temos para técnico de enfermagem. Temos para costureira, auxiliar administrativo, entre outros. Programa Saúde da Gente leva atendimentos gratuitos a mulheres no bairro do Vergel. Todos os dias tem atendimento para a população. Para ter acesso ao atendimento é só vir com documento. Esses e outros assuntos você acompanha no Punta Verde Notícias. O auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, identificado como João Assis Pinto Neto, foi morto durante uma fiscalização a um depósito de bebidas no bairro do Tabuleiro, parte alta de Maceió. O corpo dele foi encontrado carbonizado em um canavial no Benedito Bentes. Segundo a polícia, os autores do crime são irmãos e proprietários do estabelecimento comercial. Um dos autores do crime e a mãe dos suspeitos foram presos. Três carros foram apreendidos e Maria Selma presa nesta segunda-feira. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Selma tem ligação com a morte do auditor fiscal da Fazenda, João Assis Pinto Neto. Câmeras do depósito de bebidas flagraram ela lavando o sangue. Ela foi presa após a decretação de um mandado de prisão temporária. E tem prisão temporária decretada ela como partícipe do crime de homicídio, bem como diretamente ligada à fraude processual, pois ela teria limpado todos os vestígios de sangue que se encontravam dentro do estabelecimento. Ela limpou tudo tentando evitar a aplicação da lei contra os filhos e contra ela. De acordo com a polícia, o auditor fiscal foi morto dentro deste estabelecimento, que comercializa bebidas durante a fiscalização. Em seguida, o corpo de João Assis foi levado até um canavial, onde atearam fogo para dificultar a investigação. Maria Selma teria usado este carro cinza para pegar as pessoas que teriam participado do crime. A caminhonete foi o carro usado para levar o corpo até o canavial. Ela foi a motorista, ela conduziu o veículo Voyagem, tudo isso comprovado por imagens. Ela conduziu o veículo Voyagem, enquanto o filho conduziu o veículo da fazenda para que ele fosse deixado na região do canavial, na Cachoeira do Merim. Então ela era a motorista, conduziu o veículo, visando ali tirar todos os vestígios, eliminar os vestígios da prática do crime. Ainda durante o final de semana, a polícia prendeu o filho dela, José Marcos. Outro filho de Selma também está sendo investigado. Um dos filhos tem passagem pelo crime de roubo e homicílio. Apesar de a mãe e o filho que estão presos o isentarem da prática do crime. Nós estamos estudando ainda a possibilidade, não temos a certeza de que ele cometeu esse crime também. De início, a família o retira da cena do crime, mas a polícia continua as investigações e nós vamos trazer um resultado favorável, positivo, identificar todos os que participaram desse crime bárbaro que culminou com a morte do auditor fiscal. O advogado de Maria Selma garante que ela não sabia do crime. O que houve, de fato, foi unicamente a assistência da mãe em socorrer o filho. Ela foi unicamente buscá-lo no canavial. No mais, com relação ao crime, ela não tinha nem ciência. Ela teve ciência aí na madrugada do dia 28, do dia 27, na verdade, quando ela recebeu a visita da polícia civil. Sobre a limpeza do sangue de João Assis dentro do estabelecimento, o advogado explica o seguinte. Foi informado que ela teve ciência de que havia acontecido um acidente ali. Inclusive, a linha de defesa é no sentido de que sim, houve um homicídio, mas o homicídio de natureza culposa. Gustavo Xavier conta que vários crimes foram cometidos, além do homicídio contra o auditor fiscal. Um crime muito bárbaro e para além do homicídio praticado por essa família, contra o Estado, contra o servidor da fazenda, nós sabemos, nós temos informações por parte da população que teme essa família. É interessante que eles não trazem muitas informações para a polícia. Começaram a trazer, a partir do 181, de que são criminosos perigosos. Eles têm um patrimônio, têm diversos imóveis, e muito provavelmente adquiridos através de receptação carga roubada e da prática de crime. Então, são inúmeros prédios, galpões, comércios, tudo isso utilizado e conquistado através de práticas criminosas. E a população está contribuindo. E nós faremos, além da investigação pelo homicídio, fraude processual, também pela prática de sonegação fiscal, receptação, lavagem de capitais. A Polícia Civil investigará também esses crimes. O secretário de Segurança Pública esteve na DHPP para acompanhar de perto as investigações. É um crime que choca a todos pela forma como foi feita, mas, como dissemos, a resposta foi rápida. E agora estamos dimensionando todo o restante do grupo criminoso e as circunstâncias todas. Vamos de dica? Falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Olá, eu sou a Juliana. Eu tinha uma dívida de um financiamento de um carro. Eu procurei a Nacional G3. Eu estava com o nome negativado. E aí consegui pagar as minhas parcelas, pagar o carro todo em 10 meses. Estou muito satisfeita com o serviço. Não me deu problema nenhum. Eu tive uma economia de 45%. Eu indico a Nacional G3. Estou muito satisfeita com o serviço. Assim como a Juliana, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado. A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800-888-3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas começou a instalação de placas que indicam a bauneabilidade das praias e de trechos do nosso litoral. As primeiras placas foram dispostas entre as praias de Ipioca e Cruz das Almas, em Maceió. Mais 10 placas estão previstas para serem colocadas em toda a orla da capital em pontos de visibilidade até o fim desta semana. A previsão é que sejam dispostas um total de 30 placas na orla do município. No QR Code presente na placa, o banhista terá acesso a um link onde estão presentes, além de informações sobre as condições para banho, dados atualizados sobre a tábua das marés e o tempo. Outras informações também podem ser encontradas, especialmente sobre os trechos que devem ser evitados, por exemplo, no caso de praias influenciadas pela presença de cursos d'água e contaminadas por esgoto. Um incêndio em um apartamento assustou moradores de um conjunto residencial no Rio Novo. Duas mulheres precisaram de atendimento médico. Duas mulheres, uma de 32 anos e outra de 60, tiveram mal súbito após inalarem muita fumaça e foram socorridas conscientes para a UPA do Tabuleiro do Martins, em Maceió. Apenas a cozinha e um quarto foram atingidos pelo fogo. Vídeos feitos pelos moradores mostram eletrodomésticos e móveis completamente destruídos pelas chamas. O apartamento fica no térreo do Bloco B, no condomínio Vale do Parnaíba, em Rio Novo. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a ocorrência e combateram o fogo. Atenção você que está à procura de oportunidade de trabalho. O Cine Maceió está com mais de 250 vagas disponíveis. Vamos saber dos detalhes com Thalita Sabrina. Oi, Thalita! Olá, Estela! Oi para você, oi para todo mundo que está acompanhando o Ponta Verde Notícias. Pois é, segunda-feira é dia de falar sobre vagas, oportunidades de emprego. E para tratar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Rícia Rodrigues, que é a secretária de Junta de Trabalho aqui. O Cine Maceió, muito obrigada pela participação, secretária. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente quais são as áreas que estão com vagas disponíveis. Hoje o Cine está ofertando 268 vagas. Temos para as diversas áreas. Temos para ajudante de carga e descarga, que temos a grande demanda para essa área. Temos para técnico de enfermagem, temos para costureira, auxiliar administrativo, entre outras. Lembrando que é necessário aquele currículo caprichado para garantir uma vaga dessa. Sim, aquele currículo caprichado, com as qualificações. Mesmo se você não tem condições de fazer um bom currículo, pode comparecer aqui no posto de atendimento, aqui no Cine, que temos um pessoal que pode te ajudar a elaborar um bom currículo. E para quem já tem currículo, onde deixar esse currículo ou para onde enviar ele? Pode comparecer aqui no posto de atendimento, fazer o cadastro do currículo, ou pode enviar para o nosso e-mail, que é o imocine.centabes.com Lembrando que o Cine funciona de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Muito obrigada pela participação. Então, fica aí a nossa dica, né, Estela? Para quem está em casa acompanhando e para saber mais detalhes a respeito dessas vagas, basta também acessar o site da Prefeitura aqui de Maceió. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Thalita. No próximo bloco, os números da intenção de votos dos alagoanos para o governo do Estado e o Senado. É daqui a pouco. Até lá. Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. O governo federal deve entregar, nessa semana, o projeto de lei orçamentária anual 2023. A expectativa gira em torno do valor que será definido para o Auxílio Brasil a partir de janeiro do ano que vem. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais detalhes. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela. Boa noite a você. Boa noite a todos. O prazo de entrega para a lei orçamentária anual e o projeto que vai ser enviado pelo governo federal é até o próximo dia 31. Agora, os parlamentares devem receber esse projeto com orçamento do ano que vem e a análise só vai acontecer efetivamente depois das eleições. Essa semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou um esforço concentrado para análise de projetos que estão pendentes. Mas, devido à campanha eleitoral, esse esforço concentrado deve acontecer de forma virtual, com sessões à distância. A discussão gira em torno agora da questão do Auxílio Brasil, porque muito tem se falado na possibilidade da continuidade do pagamento de R$ 600 no ano que vem. Mas, segundo os projetos analisados e votados no Congresso, esse valor só está previsto até o dia 31 de dezembro e, a partir de janeiro, voltaria para R$ 400. Para que houvesse essa alteração, seria necessário a análise e votação de uma proposta de emenda constitucional com a alteração do valor. Diante da campanha eleitoral, não há previsão de votação de PECs, já que consiste em uma análise em dois turnos e o valor deve voltar realmente a R$ 400, como está previsto no orçamento. O governo encaminhou ao Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, antes do recesso parlamentar. Os parlamentares votaram e aprovaram o direcionamento do orçamento. E agora, com o envio da Lei Orçamentária Anual, que determina como serão feitos esses gastos, sem previsão de aumento do Auxílio Brasil, e também com definições como o encaminhamento de emendas e o novo salário mínimo, a expectativa é de que deputados e senadores analisem e votem a lei orçamentária anual até o final de novembro desse ano. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Falando direto de Brasília. Vamos ver agora os números da pesquisa Fundeps, com a intenção de votos dos alagoanos para o governo do Estado e o Senado. Na pesquisa espontânea para o primeiro turno, Paulo Dantas, do MDB, aparece com 26,28% das intenções de voto. Fernando Collor, do PTB, 16,37%. Já Rodrigo Cunha, do União Brasil, tem 7,51%. E Rui Palmeira, do PSD, 3,08%. 46% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Na pesquisa estimulada para o primeiro turno, que é quando são apresentados os nomes dos candidatos, Paulo Dantas aparece com 34,54% das intenções de voto. Fernando Collor, do PTB, aparece com 22,98%. Já Rodrigo Cunha, do União Brasil, tem 13,53%. E Rui Palmeira, do PSD, 7,56%. 14,59% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Brancos e nulos somam 6,8%. Para o Senado, a pesquisa estimulada mostra Renan Filho, do MDB, com 56,61%. Davi Davino Filho, do PP, tem 19,37%. Coronel do Vale, do PROS, tem 4,35%. Não sabem ou não responderam, somam 11,79%. Enquanto 4,73% pretendem votar branco ou nulo. A pesquisa ouviu 1.311 eleitores em todo o Estado entre os dias 21 e 23 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 97%. A pesquisa está registrada no TRE Alagoas, com o número AL 09303, barra 2022. Vamos de mais dica? Atenção você que está precisando de atendimento médico. Você sabia que pode contar com a Clínica SESI para colocar a saúde em dia? A Clínica SESI oferece serviços de qualidade em várias especialidades. Cardiologia, pediatria, oftalmologia, nutrição, dermatologia, clínica geral e muito mais. Com um preço que cabe no seu bolso. Veja o recado da Clínica SESI. Dona Marta é surpreendente. Costura para fora, faz quentinhas para toda Maceió e ainda tem tempo para fazer artesanato. Mas ela quem foi surpreendida pela qualidade da Clínica SESI, que oferece consultas em várias especialidades, exames, fisioterapia e tratamento odontológico, com equipe de qualidade, estrutura padrão SESI e preço que ela pode pagar. Faça como Dona Marta. Deixe a Clínica SESI surpreender você. SESI é saúde para todos. Tem Clínica SESI no Tabuleiro, na Cambona e em Arapiraca. Agende agora a sua consulta no 3021-7374 ou aponte o seu celular aqui para esse QR Code. Moradoras do bairro do Vergel do Lago, aqui em Maceió, terão uma semana inteira de atendimento gratuito de saúde no Papódromo em mais uma etapa do programa Saúde da Gente. A aposentada Cícera Maria tem 73 anos. Forte e cheia de vida, para chegar na cidade bem, ela sempre fez questão de cuidar da saúde. Para iniciar a semana com o pé direito, a idosa acordou logo cedo e aproveitou os atendimentos gratuitos realizados pelo Saúde da Gente, que do dia 29 de agosto ao dia 4 de setembro, estará atendendo no Papódromo as mulheres da região do Vergel do Lago. Eu sempre gosto de me cuidar da minha saúde, porque a gente quer ter vida, né? Porque sem a gente ter saúde não tem nada na vida, né? Mas se tem vida, tem que ter saúde. E ela não veio sozinha. Trouxe também a filha. Tem que cuidar, né? Se não cuidar, não adianta. No local, a fila de espera não é grande. As mulheres recebem as senhas e logo já são atendidas. E o melhor de tudo é que os atendimentos acontecem de domingo a domingo e sem uma limitação no número de pacientes. Mas atenção! Nesta semana, apenas o público feminino será atendido. A gente está ofertando atendimento clínico, atendimento ginecológico, citologia. Temos dias também de ultrassonografia, que é a quinta à tarde e o sábado de manhã. E de exames laboratoriais, que é quinta-feira pela manhã. Então, todos os dias tem atendimento para a população. Para ter acesso ao atendimento, é só vir com documento. Ou documento que tenha o CPF ou cartão do SUS. Se a mulher não tiver encaminhamento, as demandas dela vão ser acolhidas aqui e o médico clínico ou ginecologista vai fazer os devidos encaminhamentos, que serão atendidos aqui ou na nossa rede de assistência à saúde em Maceió. Reforçando a informação, os atendimentos acontecem de domingo a domingo, das oito da manhã até as oito da noite. E o Ponta Verde Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua companhia. Um bom início de semana para você. E a gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho